Nesse retiro, a principal experiência foi a de dissolver as imagens, as formas e os nomes das coisas. É difícil de, como a gente tá falando na prática de dissolver nome e forma, é difícil de colocar em nome e forma pra explicar no vídeo. O seu nome? Hamilton. De onde? Sou de São Paulo. Você já tinha feito algum curso com eles? Já, já tinha feito um curso de Patanjali e já tinha feito um retiro individual. Bom, você que já fez o retiro individual e agora veio no retiro coletivo, é diferente? É bem diferente. Eu achei que o retiro individual é um mergulho bem profundo, mas quando você já tem uma certa disciplina de práticas. No retiro coletivo, são poucas pessoas, mas é uma dinâmica, como que eu posso dizer, são mais práticas que você não conhece e tem toda a questão de lidar com outras vibrações, com outras pessoas, que acaba sendo uma prática também. Acho que essa é a principal diferença. De você ter que conviver de maneira coletiva, num momento tão íntimo que são as práticas meditativas. É, e também tem toda a energia de todo o grupo, que potencializa as coisas. Sim, muitas vezes potencializa e às vezes também atrapalha, mas é um atrapalhar bom que faz parte da prática. É um atrapalhar que você tem que buscar qual é o ponto que está atrapalhando e geralmente está dentro da gente. E você faz os principais resultados que você conseguiu. Resultados não, mas o que você vai ficar com o que você aprendeu nesse retiro? O que ficou mais marcado, que você leva para a sua vida? Eu acho que a consolidação e confirmação das práticas. Porque dentro do caminho da espiritualidade, da meditação, muitas vezes você entra nos questionamentos de se você não está ficando maluco ou coisas do tipo. E principalmente no retiro coletivo é importante você ver que outras pessoas têm experiências, por mais que sejam individuais, são experiências similares. São as mesmas experiências com roupas diferentes. Então perceber isso e ter esse viés de confirmação é muito importante, eu acho, dentro do caminho da espiritualidade. E você já tinha ido em outros retiros? Não. Não? É a primeira vez? Primeira vez. Então você sai satisfeito? Saí satisfeito, bem satisfeito. Você tinha alguma expectativa, assim, de como ia ser, de como foi? Não, eu tentei não criar essas expectativas para vivenciar mesmo com maior intensidade. Senão a gente, se as expectativas não são alcançadas, a gente fica com aquela sensação de, ah, não foi o que a gente estava esperando. E se as expectativas são alcançadas, parece que não tem tanta emoção, não tem tanto significado quanto simplesmente vivenciar e passar pelo processo. Você recomendaria esse retiro? Eu recomendo, mas para quem já está um tempo praticando. Um caminho, né? É, um tempo nas práticas. E teve alguma prática que você fez que te marcou mais? Você falou, nossa, que legal. Todas são muito marcantes. Mas é que tem umas que você consegue aprofundar mais ainda as vivências, as experiências. E eu acho que nesse retiro, a principal experiência foi a de dissolver as imagens, as formas e os nomes das coisas. É difícil de, como a gente está falando na prática de dissolver nome e forma, é difícil de colocar em nome e forma para explicar no vídeo. Com certeza. E entre fazer as práticas na natureza e fazer na sala, o que você acha? Você gostou das duas experiências? Eu já tenho o costume de praticar em casa e praticar andando nos meus trajetos, né? Ou até dirigindo, que não é muito recomendado, mas acaba acontecendo. E eu acho que as duas têm o seu valor. Dentro de uma sala de prática preparada, igual tem aqui, eu acho que o silêncio interno é muito maior. Mas nas trilhas, com contato com a natureza, é muito mais real. Quando a gente está dentro de uma sala de prática, ou de olhos fechados, sem se movimentar, fica um pouco abstrato. E dependendo da sua carga teórica, do que você viveu, você pode puxar essas experiências e dar um viés que não necessariamente precisaria ser dado para aquela vivência. Então, eu acho que os dois têm o seu valor e a vida prática está aí. Então, é isso. O que você vai levar, então, para o seu dia a dia? Você aprendeu aqui no retiro, praticou aqui no retiro, que você vai conseguir botar em prática no seu dia a dia? Eu acho que o principal de experimentar essas imersões é você tentar manter os estados alcançados durante todo o seu dia. O estado de concentração, de meditação, ou de samadhi, e manter eles constantes, sem que esses estados alterados de consciência interfiram ou atrapalhem, de alguma forma, a sua vida prática. Que é o que acaba blindando muita gente das práticas, essa não entrega por não ser coerente com a vida prática da pessoa. Então, eu acho que essas experiências imersivas, para mim, servem para eu conseguir trazer as vivências dentro do meu dia a dia. Do meu trabalho, da minha relação com a minha família e assim por diante. E tem algum diferencial dos professores, da Flávia, do Roberto, com outros que você gostaria de deixar registrado, de repente, para ser uma recomendação para a pessoa? Eu acho que é a responsabilidade que eles têm. Eles têm muita preocupação com os alunos em relação a que tipo de objetivo você tem e se esse objetivo condiz com as práticas que vão estar sendo ditadas no retiro, ou nos cursos, quais quaisquer que for. Porque é o que os professores falam, né? Você começa a perceber as suas vivências em outras linhas e, ao mesmo tempo, se você ficar buscando em diversas linhas, isso pode te confundir um pouco, pode te fazer cair naquela dúvida de novo, se eu não estou ficando maluco, se é todo mundo maluco ou se faz algum sentido. E eu acho que o Roberto e a Flávia, eles têm muita responsabilidade em relação a isso, em relação a deixar bem claro qual que é o objetivo dos retiros e dos cursos e perguntar mesmo, né? Realmente se interessar pelo processo que o aluno vem vindo, tendo durante suas práticas, para ver se isso condiz com o retiro que vai ser realizado. Legenda Adriana Zanotto